É que nem esses aplicativos, que as meninas ganham um monte de dinheiro. É, o Unifans. Tem vários, né? O Elefante, Elefante? Unifans. Unifans. Você liga lá e o pessoal tá lá. Então, tem um monte de gente que fala pra eu fazer que eu vou ganhar muito dinheiro com isso, mas eu também... Tu não faria isso também, o Elefante? O Elefante também não faria? Não. Mas porque é vergonha ou você, assim, tá e tal... Ah, não, porque pra mim também é um pornô. É? Pra mim é. Pra mim é, tipo, é um pornô. Moço aqui, eu tô me gravando. Tipo assim, eu acho que é. Pra mim é. Nada contra, mas a galera tá ganhando um monte de dinheiro. Mas assim, cada um faz a sua vida o que quiser, entendeu? Eu não sou ninguém pra julgar. Mas eu não me vejo fazendo isso, entendi? Eu comecei a fazer isso agora, essa semana passada. Se filmar? Eu tô filmando e tô... Eu tô no Elefante também, eu tô no Elefante. Tá no meu Elefante? Tá ganhando quanto, por menos? O negócio tá tão esquisito que o bagulho... O pessoal fica botando só o dedinho pra baixo. A MC Mirella diz que ganha uns 400 mil por mês. Que isso, mano. Ah, mas é isso aí, velho. Eu tô brincando aqui, mas existe? Porque você vê pelo número de assinantes... Vamos fazer isso, meu chão. É verdade, mano. Vamos fazer, mano. Vamos montar, mano. Tem que ficar o quê? Pelado? Como é que é o bagulho? É o papagaio pelante. Eu não tenho, mas é o que a pessoa pede, entendeu? Como é que é? Eu não tenho. Eu não sei. Mas a pessoa pede o quê? Assim, você... É assim, ó. É mais ou menos... Pelo que eu sei, assim. Tem um número de inscritos. E cada pessoa que se inscreve no seu Unifans paga uma mensalidade X. Vamos lá. 100 reais, um exemplo. Acho que é 69,90, não é? É, uma coisa assim. É uma coisa assim. E aí você ainda tem, tipo, por exemplo... Ah, eu queria fazer uns pedidos. Aí você vai pagando mais. E aí, meu irmão, vou ver no final do mês... E aí a pessoa vai fazendo uns pedidos, é isso? É. Diz que é. Tira essa blusa aí. Aquela MC Mirella, aquela que tava na Fazenda, ela é bonitona. Então, imagina ganhar 400 mil reais disso. Então, glórias, né? Que bom. Se ela tá feliz, ok. Em três meses ela já tem um cachê da Fazenda. Ela ganha 400 mil reais com esse negócio. Diz que é. Vai fazendo assim... Mas é real. É, mas assim, eu acho que mostra, né? Mostra tudo. É tipo uma Playboy online, entendeu? É mesmo, bicho. É verdade. E você que fez uma Playboy, você não faria isso? Você que não tem vergonha. Mas a Playboy era um fetiche que eu tinha de sair na revista, entendeu? Tinha um porquê. Isso aqui, pra mim, eu vou virar uma atriz por noite.